E aí galera, vamos pôr o jogo pro Canarinho aí? É nóis, três pontos pra nós, estamos juntos aí Sofrido, sofrido Sofrido, mas valeu a pena Tô sabendo aí que Ney fez quantos gols hoje É, né, eu passei, mas não eu passei É, inacreditável futebol clube Vamos mandar uma camisa do Inacreditável pra ti, Ney Que superou, animal É nóis, é nóis aí, uma live do Canarinho E aí, Américo Mais uma vez, uma caminhada Deus vai abençoar nóis esse ano aqui nesse campeonato Nos adereço, viu? Parabéns!